Sua mulher e eu estávamos conversando. Eu acho que ela tem uma impressão exagerada de você. Mike. Oi, amor. De qualquer forma, chegou o fim da linha. Um deles vai morrer agora. Você escolhe. O que não sabe, Sr. McGrath, é que um deles não pode morrer. Você tá falando de quem? Um dia um sábio me disse que eu ia ter que fazer uma escolha difícil. Você tem que conversar com esse lazarento antes de escolher uma merda dessas. Eu te dou cinco segundos, Sr. Lawrence. Vai precisar de mais tempo, moço. Quatro. Três. Mike, não inventa moda, hein? Dois. Mike. Oi, mãe. Eu tô aqui. Ai, desgraçado, atirou em mim. Ai, como dói. Não, Mike. Um idiota atirou em mim de novo. Peraí, deixa eu ver rapidinho. Não encosta essas patas de burra em mim, caramba. Não foi. Ai, dói. Olha só, Marcos, olha só, preste atenção. Eu tinha que atirar naquele cara aí. Não, Mike. Marcos. Deixa eu ver, vai. Tá vendo que absurdo, Christine? Mas eu atirei no colete. Para de drama. Não interessa. Tá? Tá vendo que você vai aturar pelo resto da tua vida? Achei o Aretas. Avançando. Merda. É a Judy. Armando, tá na escuta. Armando, tá na escuta. Que merda. Mãe! Mãe, não! Sai de perto dela. Mãe. Agora! Mãe, escuta, você não tá entendendo. Cali, preste atenção. Você vai dar um passo para a direita e vir na minha direção. Mãe, mãe, eu tô bem, tá vendo? Cali. Eu preciso que você saia da frente, entendeu? Mãe. Mãe, não atira, não atira. Mãe, para. Ele me salvou. Judy, Judy. Parado, Mike. Judy. Solta essa arma. Ele salvou a minha vida. Por favor, mãe. Está ferido? Te acertaram? Eu tô bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mandou bem. Você foi ótimo. Howard, cadê você? Howard, tá na escuta. Howard, repito, defina a sua posição. Bom. Antes que eu mude de ideia. Anda, vem. 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 Aí. Beleza? Tudo certo? Tá bom. Leva isso. Cai fora. E não olha pra trás. Vou. Pode deixar. Se comporta. Não depende de você, detetive. Vem. Vamos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti